A ciência foi o prato forte da Noite Europeia dos Investigadores, uma iniciativa que tem vindo a conquistar um público alargado de todas as idades. E todos os caminhos iam dar à zona do Príncipe Real em Lisboa. O jardim foi palco de mostras de filmes, de jogos e de muitas outras atividades. Quem por ali passava detinha-se numa das várias bancas, fosse a observar um mini-burboletário, fosse a espreitar um microscópio ou a descobrir a biodiversidade que se pode encontrar no carismático jardim. O Museu Nacional de História Natural e da Ciência abriu as suas portas ao público para a participação nas mais diversas experiências. A Noite dos Investigadores conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e é uma oportunidade única de contactar com dezenas de investigadores e ficar a conhecer o que se anda a investigar em ciência em Portugal. Para o ano, há mais.